Vermelha, faremos agora como se fosse uma viagem da história Aldeia Indígena Pataxó, Ouro Vermelha, local onde foi celebrada a primeira missa do Brasil 23 de abril de 1500 Vamos seguindo e vendo nossa história sendo registrada no meio da Aldeia Pataxó Com belas e rústicas imagens acerca da nossa história O interessante é que a gente vê as imagens e vê também o povo nativo que aqui habita A aldeia a essa hora já está sem movimentação, já no fim da tarde Mas bem interessante de ser mostrada A Praia de Coroa Vermelha tem um mar Límpido e calmo, muito atraente para nativos e turistas pegarem um banho de mar Bem interessante também para pesca Continua fazendo as filmagens da nossa história Infelizmente com alguns percalços de transeuntes Mas isso faz parte Continuando Vou tomar as últimas tomadas Ainda com a algaravia De alguém que está sendo um pouco inoportuno para essa tomada Mas não vai ter problema Estamos finando Estamos finando O nosso passeio Esperando Que todos apreciem Afinal de contas São coisas que o tempo levou